Glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia, vencendo o rei Jesus. Vamos fortalecer o nosso coração porque a brinda do Senhor está próxima, pois Jesus virá e não tardará. Jesus virá e não tardará, Jesus virá e não tardará. Pelo que nós temos também, a consulha a igreja permanecerá a vida, a volta de Jesus, que poderia acontecer a qualquer momento, e que não deixasse em glória, eu lhe pergunto, que é esclarecedor, que é valor, que Jesus não faltaria, para o Senhor viver. Glorando, amados, enquanto esperam essas coisas, entende-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e recupados. Assim como aconteceu com a igreja primitiva, em nossos dias não é diferente, o nosso inimigo tem feito de tudo, para fazer a igreja se acomodar, ficando desatenta com a vida de Cristo. É verdade, muita verdade, infelizmente muitos cristãos em nossos dias, estão tão misturados com o mundo, que já não sabem separar, o santo do profano. Eles são tão desapercebidos, vivendo como moradores deste mundo, que se esquecem, que são os cidadãos dos céus. Maior, juívio e cobrão, não abrir e deixar de olhos, ao trocar a última competa, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, iremos ser transformados, para juntos morarmos com a trindade santa, para sempre no céu. Pelo amor, esperança que deve nos deixar alerta, a qualquer momento, Jesus, vem buscar o seu povo. Mas infelizmente muitos têm trocado a glória e a cultura, meu agora é o presente. Muitos têm trocado o ouro do céu, pelas riquezas da terra, os cristais do céu, pelos estados da terra, as velhas preciosas do céu, contra a terra, a liga e paga entre negras espirituais, que nunca se acabarão do céu. Temos tesouros da terra, onde o ladrão rouba, e as casas estranham. Que desde a do Senhor, já é a última hora, não temos tempo, nem nunca foi tempo, de brincar em ser triste. Não sabe que você está, a quem você serve, a Deus ao mundo. Dê vida, vê perca, agora pra Jesus, nós fomos chamados para influenciar o mundo, e não ser influenciado por ele. Jesus, homem, buscado, vem de esta santa, que é separada do pecado. Recomunhão, vir a luz com as velhas, Recomunhão, deve ter a inveja com o pecado. Nenhuma, definitivamente nenhuma, porque o nosso Deus é santo, 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 magnífico, poderoso, amoroso, justo e muito justo, amigo, leal, companheiro e zedoso, quem não divide a sua glória com ninguém. Quem pode ser ganhada, que mexe na terra, mas a paz e o nosso céu, eu queria, se for necessário, perder os amigos deste mundo, mas ficar como amigo fiel. Eu vos escrevi mais, porque já conheceis que aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em nós, e já venceis o maligno. Não ameis do mundo, nem do que no mundo há, se alguém ama o mundo, clamou o pai, não está bem. Quando o tempo não dá, você me faz quem não dá, o lado do pai, o outro lado do mundo. Ao lado você está, existem caminhos que aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas no seu final, são caminhos de voz. A caminhada do verdadeiro cristão é espreita, cheia de pedras e espinhos, é uma via dolorosa, mas em todos os momentos, Jesus vem lá da lado, ou pra outro contouço, e no fim, tudo espera um céu corioso, uma coroa de glória, nossos nomes, o livro da vida, a árvore da vida, o rio da vida, uma nova eterna morada, onde vivemos, com Jesus para sempre, é o que nós passamos, já prometeu final, temos que viver aqui, uma vida da dor, que seja o nosso pensar, o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir continuamente, ações de um verdadeiro aborador, porque essa igreja adorando, e Jesus curando, é a igreja adorando, e Jesus pensou, é a igreja adorando, é a igreja adorando, é a igreja adorando, Se Jesus me abençoe, é esta igreja adorando. E Jesus regromando, renovando, atrizando, da comida, mais ao povo levo. Esse antigo é o meu Deus, ele não se casava, eu não sei adorando ao meu Deus, e ele não se conformia. Nesta igreja adoramos a Jesus, e Ele em nome, nossos senhores, é o povo sendo adorando, e Jesus tornando a noite e dia. Quando deixarmos de murmurar, e começar a adorar, Deus manda donar do céu, abre caminho no meio do mar, mais alta que gosta de cantar, mais velhão de rejuar, o reino original de derrubar, e lua fiel se alimentar, e rei orgulhoso se criar. Esperta a igreja, nós restamos neste mundo de passagem, o nosso nome é o céu, o reino que não tardará, o bom Deus já se aproxima, estamos vivendo nos últimos minutos, Jesus falou e Ele não mente, esse evento sem demora, Música 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 Obrigado.